A educação brasileira ainda não é de se orgulhar. Pelo contrário, em um estudo internacional, o Brasil aparece na 38ª posição entre 40 países analisados. Resultado do cenário que o país vem vivendo, como explica o sociólogo Luciano Alvarenga. Tendo em vista tudo o que foi feito no Brasil nos últimos 40 anos em relação à educação, o resultado que está aí, que é o pior no quadro geral das ações, é o que nós tínhamos que colher. Não há investimento em educação de maneira séria, prioritária, central. Isso ao lado de uma cultura que é a cultura do erro, do incorreto, do indisciplinado. No estudo estão atrás do Brasil apenas México e Indonésia. Já nas primeiras posições estão nações asiáticas, como Coreia do Sul e Japão. Sucesso que, de acordo com o sociólogo, vem da cultura destes países. É uma cultura que valoriza a hierarquia, é uma cultura que valoriza a disciplina, é uma cultura que valoriza o correto, é uma cultura que valoriza o foco, a atenção e os estudos. É uma cultura que valoriza isso. E esses são critérios fundamentais para o sucesso da educação. Ainda de acordo com o sociólogo Luciano Alvarenga, o Brasil precisa de um plano real para a educação. O Brasil precisa de um pacto da sociedade brasileira que envolva empresariado, comerciantes, empresas, igrejas, sociedade civil, o Estado, os partidos políticos. Todas as instâncias de poder no Brasil precisam colocar a educação pública como uma questão central para a sociedade brasileira. Porque o resultado do quadro educacional do país hoje é o fato que nós teremos gerações inteiras de jovens e adultos nas próximas décadas completamente divorciadas da realidade contemporânea. Fabiana Mingoni para a Rede Vida de Televisão.